galera nesse vídeo trago pra vocês a nova atualização do novo launcher tá bom basicamente trouxe uma novidade apenas vou mostrar aqui pra vocês tá então é o seguinte vocês vêm nas configurações vocês vão vir aqui ó identificadores indicadores aliás de notificações né que são os dotezinhos os pontinhos aí que indicam quando há notificação em algum aplicativo então aqui é o seguinte cara se você utilizava esse numérico né que vai aparecer o número de notificações que tem em tal aplicativo sei lá se você tem mensagens em 4 conversas no whatsapp vai estar lá o número 4 então sei lá 25 mensagens vai aparecer o número 25 lá em cima do whatsapp né antigamente a gente utilizava um aplicativo zinho da dos próprios desenvolvedores da nova launcher né que se chama aqui ó tesla um rigged né é e agora basicamente eles lançaram a opção que você não precisa utilizar né aqui ó numeric dots vocês veem que basicamente é a mesma coisa tá ó o emblema zinho deles aqui a imagenzinha é a mesma coisa então você escolhe você vai querer utilizar um ou mais um aplicativo para poder ter uma função ou você escolhe obviamente é o numeric dots né que a mesma coisa você não vai precisar de um outro aplicativo né deixa eu só mostrar aqui pra vocês tesla um rigged esse aplicativo zinho aqui que ele vai servir apenas para aquele para esse identificador numérico né esse aqui ó pontos que é baseado no android horas ele não vai vai ter base tá ligado identificadores dinâmicos também não apenas para o numérico então cara esse aplicativo tesla um rigged praticamente agora é um aplicativo inútil tá você já podem ó desinstalar em ele certo porque tipo não vai fazer diferença até porque óbvio que eu vim explicar para vocês é que já já tem uma função né embutida na própria nova launch que aí você não vai mais precisar utilizar esse outro aplicativo tá então agora momento aqui para os caras que me perguntam que o wallpaper é esse aqui e compact é esse tá caro o paper se eu lembrar eu vou deixar na descrição eu não baixei ele em aplicativo nenhum se eu não me engano baixei lá no google plus e o e compact e compact é o caramba me esqueci velho simples tal simples eu já trouxe ele em algum e algum top 5 e compact aí mas é o simples tá acho que combinou muito foi bem legal já tem uns dias aí que eu utilizo essa personalização vou deixar também e caso vocês perguntem os aplicativos que utilizei beleza a barra eu utilizei o e compact cadeia compact e tec uns tá esse aqui e esse widget foi foi um pouco editado por mim mas esse é do rock rock super tem uma versão do super e a versão do kwgt no caso eu utilizo do kwgt então é isso para evitar perguntas necessárias nos comentários mas enfim eu vou ficando por aqui galera até o próximo vídeo e fui